Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês no canal e hoje vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Mas antes disso, quero já pedir pra vocês deixarem o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Já aproveitando, quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando aí pra poder nos ajudar, pra compartilhar o nosso trabalho. A gente é muito grato por isso que tá acontecendo, porque é aquele negócio, né, como a palavra diz, né, que depois da chuva vem a bonança. Então aconteceram tantas coisas aí, tanto disse e me disse, mas eu acredito que é pra nós se unir mais. E quando a gente passar por isso tudo, nós vamos ter aí nossos inscritos selecionados, gente boa, aqueles que realmente querem prestigiar o nosso trabalho. Então eu sou agradecida a todos por isso. Sejam muito bem-vindos. Agradeço àqueles que estão com a gente desde o começo. Nossa, eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito. E bora lá, vamos hoje fazer um vídeo diferente. Quero mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz e eu tô muito feliz. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu fiz hoje, que é uma comprinha de umas plantinhas muito mimosinha e eu quero mostrar pra vocês. E já agradeço também a nossa querida Roseli também, que ela foi nossa essencial no começo do meu canal. Aprendi muito com ela. É uma pessoa muito gente boa. Vale a pena. Aqueles que não conhecem ainda, vá lá conhecer, porque é uma pessoa gente boa demais da conta. Muito bacana. Então, nossa, eu sou muito grata a Roseli e eu sou muito fã dela. Então, vamos lá pra nossa comprinha de hoje. Comprei essa lindeza aqui. A moça lá da Floricultura. Uma simpatia de gente. Eu adivino. Ela é muito simpática. Nos atende muito bem. A Sônia. Beijo, Sônia, pra você. Viu? Olha. Ela que me indicou esse daqui, ó. Muito lindo. Eu não tinha visto lá. Ela já foi correndo lá pegar e me mostrar que ela sabe que eu amo essas coisas diferentes. E esse aqui, ela falou que é um aspargo. Diferente, ó. Eu tenho um aspargo aqui, mas é outro jeito. Esse aqui é diferente. E tem esses cactos aqui também. Não sei o nome, mas eu amo eles, ó. São muito bonitos. E eu vou tirar tudo daqui e replantar. Porque eu gosto de replantar. Eu gosto de comprar mudinha pra replantar. Foram... Foi sete reais cada mudinha dessas aqui, ó. Essas aqui foram seis e essa foi sete. Comprei também esse cachepãozinho aqui, ó. Uma gracinha pra minha neta decorar o quarto dela. Olha que gracinha. Foi vinte reais esse cachepãozinho. Comprei esses vasinhos aqui também. Olha que lindo. Vinte reais cada um. Esse aqui também. Olha que gracinha. E eu fiquei encantada. Comprei também esse passarinhozinho aqui, ó. Que gracinha. Eu quero decorar uma planta linda que eu comprei. Ela é muito diferente. E olha que lindeza. Olha só. Diferente. Eu não sei o nome. Quem souber, fala pra mim o nome desse aqui, ó. Olha que coisa mais linda. E comprei esse cachepô pra colocar dentro. Foi quarenta e cinco reais essa planta e esse cachepô. Olha que... Aí eu comprei esse passarinho pra me colocar aqui nessa planta. Eu acho que vai ficar muito fofinho. Olha, gente. Que doçura. Olha que fofinho. E agora eu vou plantar as minhas plantinhas aqui e já volto mostrando pra vocês. Olha, a terra já preparei aqui, ó. É... Coloquei terra do quintal mesmo, ó. Duas partes de terra pra uma de esterco de gado. E vou misturar aqui pra me plantar minhas plantinhas. E como eu tava dizendo pra vocês a respeito da Roseli... É a Roseli Michelangelo. Miquelino. Miquelangelo, não. Miquelino. A vida como ela é. Ela é uma pessoa muito simpática, muito bacana. Então, ó... Vamos plantar. Ela também faz vídeos assim, ó. A vida como ela é. Verdade. Ela mostra a realidade da vida dela. O sítio também. Muito bacana. Já, já eu volto com vocês com as plantinhas. Já tudo nos vazio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pra plantar, gente, eu faço assim, ó. Coloco pedra no fundo. Pouquinho de terra. Aí solto assim, ó. Cuidado. Tchau, tchau. Uma bro muita vida. Puxa. Preenche. E perra nova em volta. Aperto um pouquinho. Pra não ficar. Espaço. Está pronto o nosso vasilho, que lindíssimo. Que forte lindo. Música Eu amei. Não sei se vocês vão gostar, mas eu gostei. Olha, esses lindinhos que ficaram. Amei. Vou colocar as outras, também mostro para vocês. Música Música Para vocês aí, as minhas plantinhas, minhas comprinhas de hoje. Como eu disse para vocês, o dia que eu faço essas comprinhas, eu fico muito feliz. Eu quis compartilhar com vocês. Estou igual criança quando ganho um brinquedo. Feliz da vida. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha. Quem não foi inscrito ainda no canal, se inscreva. E olha, bora fazer esse canal crescer. Porque a gente quer compartilhar as coisas que a gente faz aqui. Tem muita surpresa boa aí para vocês. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Música Tchau. 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 Tchau.